Heldon assinou o contrato com o Shabat Al Ali do Dubai, conforme o Jornal da Bola. O Internacional Calverdiano de 31 anos junta-se ao último campeão dos Emirados Árabes Unidos. Heldon que já passou por Marítimos, Forting, Rui Ave, Vitória e Maranjos na Liga Portuguesa, Chega proveniente do Altaon da Arábia Saudita.